Está na hora da Michórdia de Temáticas com o Ricardo Araújo Pereira? Uma oferta MEU traga amigos para o MEU e descubra quanto podem ganhar em meu.pt Há também uma oferta Continente com a Popota e o Continente. O Natal é sempre uma festa. Olha, pessoal, é assim, eu entrei para aqui na boa, mas é assim, há aqui pessoas que estão aqui e não estão a ser verdadeiras. E é assim, se é para fazer jogo, sejam verdadeiros e digam que estão a fazer jogo. Então, man, estamos aqui na boa. Pedro, eu também estou na boa e tu és das pessoas de quem eu gosto mais aqui dentro, mas é assim, eu não concordo com certas cenas, man, e há aqui pessoas que são falsas, man. É, man, man, estás a falar para mim, man. É pá, as pessoas sabem quem são, man. Eu estou aqui, estou a ser sincero, man. Vasco, tu és das pessoas de quem eu mais gosto aqui dentro, mas há aqui pessoal que está a fazer jogo, man. Mas quem, man? Tu aches que eu estou a fazer jogo, man? É pá, ó Pedro, como já disse, tu és das pessoas de quem eu mais gosto aqui dentro, man, mas eu tenho visto certas e determinadas situações com o pessoal que está aqui dentro, man, e não está a ser sincero, man. Olha, eu vou sair, eu vou fazer a mala e vou sair. Vais o quê? Deixa-te estar quieta, man. Tu és das pessoas de quem eu gosto mais aqui dentro, vanda. Pá, eu estou farta disto, pá, vou sair. Eu acho que foi uma cabeçada, man. Dizeram-me uma cabeçada. Não dá, pá, não dá. Olha, eu vou sair, a sério. Olha aí, man, pensa no grupo, man. Há aqui pessoal que tem que começar a pensar no grupo, man. Já, já, pensa no grupo, pensa no grupo. Pensa no grupo, pensa no grupo. Pá, não estás a falar para mim, man. É que estás a falar para mim, fala para mim, não falas nas minhas costas, man. Estás a falar nas minhas costas, man. Pá, eu se quiser falar de ti, falo para ti, man. Tu estás a fazer o jogo desde o princípio, pá. Não, estás a falar para mim, papagaio, man. Estás a falar para tu, ou tu, ou tu, ou tu. Olha aí, men, olha aí, vocês são duas das pessoas que eu mais gosto aqui dentro, man. Também, mas aqui o gajo não está a ser sincero, man. Mas quem é que me deu uma cabeçada? Pá, pensa no grupo, man. Pensa no grupo, pá. Mas quem é que não está a pensar no grupo, hein? É pá, pá, mas me estás a irritar, pá. Eu? Mas tu estás a falar para mim, pá. Se eu quiser, falo para ti. Tá bem, se eu quiser falar para ti, fala. Mas tu conheces-me de algum lado lá fora, pá. Olha aí, men. Estamos na boa, men. Mas quem é que está na boa, men? Tu também és um papagaio, men. Quem? Pá, eu vou-me embora, pá. Aqui é pessoal que não é verdadeiro, pá. Podes querer? Eu não posso ver certas e determinadas cenas protagonizadas por algum pessoal, men. Mas quem, men? Diz nomes, men. Senão estás a ser um papagaio, men. Quem? Mas estás a falar para mim? Tu estás-me a provocar ao máximo, men. Pá, tu, olha, tu não estás a ser sincero, man. Mas estás a falar para mim, men. Eu fui criado na rua, men. Tu não falas assim para mim, men. Meus amigos, bravo. Bravo. Excelentes interpretações de todos. Muito obrigado por terem participado nesta experiência que eu propus para hoje. Eu ontem vi quase um quarto de hora do programa Casa dos Segredos e tirei algumas notas para ver como é que ficava o mesmo texto interpretado por Homo Sapiens. Foi o que fizemos aqui. Foi muito interessante. Na minha opinião, foi muito interessante. Para a semana, segunda-feira, outra experiência do género. Vamos passar cinco minutos a ladrar. A Michórdia é uma oferta mel, men. Men, traga amigos para o mel e descubra quando podem ganhar em mel.pt, men. Seja sincero, pense no grupo e pense que isto também é uma oferta continente, que a Popota e o continente tornam o Natal uma coisa sempre espetacular. Alguém me dê uma cabeçada. Acho que não tem nada. ... ... ... ... Obrigado.